Agora chegou a hora mais show da aula, que é a análise de heredogramas com probabilidade condicional, tá bom? Então vamos analisar esse heredograma aqui? A bolinha, todo mundo sabe que é o círculo mulher e o quadrado homem, tá bom? Então, essa linha única aqui ligando os dois, significa dizer que é um casamento não consanguíneo. Quando você tem uma linha dupla, por exemplo, se aqui tivesse uma linha dupla assim, significa dizer que eles são parentes próximos. Um tio com a sobrinha, são primos de primeiro grau, é um casamento consanguíneo, legal? Então aqui eu tenho a linha 1, os indivíduos 1, 2, 3 e 4. A linha 2, os indivíduos 1, 2, 3 e 4. Aqui, pessoal, eu estou analisando com vocês uma característica autossômica. Autossômica, lembrando, o que é autossômica? É que o gene não está nem no X e nem no Y. Se tivesse no X ou no Y, seria uma característica sexual, legal? Agora vamos lá. Como é que eu sei? Ele não disse que característica é essa, porque esses aqui são normais, que estão branquinhos, e os que estão pintados são os afetados, tá bem? Geralmente é assim, o pintadinho é o afetado. Mas aqui eu quero saber o seguinte, essa característica é dominante ou ela é recessiva? Na questão eu não disse isso para a gente. A dica é o seguinte, você vai pegar, pessoal, dois indivíduos iguais, tá bom? Dois indivíduos iguais, que eu digo, dois indivíduos afetados produzindo o normal, ou então dois indivíduos normais produzindo um indivíduo afetado. Isso aqui só vale quando for uma característica autossômica, tá bom? Se eu tiver dois afetados produzindo um indivíduo sadio, um indivíduo normal, sem aquela característica, eu digo que essa característica, ela é dominante. Ela é dominante, legal? Se eu tiver dois indivíduos normais, não afetados, produzindo um indivíduo afetado, é porque ela é uma característica recessiva. Então vamos aqui. Onde é que eu posso me basear aqui nesse eredrograma? Aqui, o um e o dois são normais produzindo um indivíduo afetado. Então essa característica, ela é recessiva. Essa característica, ela é recessiva. Deixa eu pegar aqui um pincel azul, vermelho, aliás. Então esses indivíduos aqui, eles são azinho, azinho. Isso aqui é azinho, azinho. Legal? Esse aqui, como ela é recessiva, dois normais produzindo um afetado, também vai ser azinho, azinho. Todos os outros indivíduos que não são afetados, eles têm o alelo dominante. Está dando para entender, né? Todos os outros têm o alelo dominante. Ok. Agora vamos lá. Tem como a gente deduzir agora alguma outra coisa? Se esse aqui é azinho, azinho, veio um azinho da mãe e um azinho do pai. Beleza? Legal. Se esse aqui é azinho, azinho, ele mandou um azinho para cada um dos filhos. Esse aqui, eu não tenho como saber. Legal? Eu não tenho como saber, porque ele pode ser, essa mulher pode ser azão, azão ou azão, azinho. Agora, olha só. A pergunta, qual a probabilidade do casal 2, 2 com 2, 3, esse casal bem aqui, ter uma criança afetada? Primeiro, ele falou criança. Criança está definindo o sexo? Não. Então, não precisa multiplicar por o meio. Então, para ser afetado, pessoal, já que é uma característica recessiva, tem que ter um azinho da mãe e um azinho do pai. Então, esse cara, ele tem que ter um azinho. Mas, eu sei que ele é normal. Ele pode ser azão, azão ou azão, azinho. Mas, eu não posso afirmar que ele é azinho, azinho. O que eu sei é que ele não é azinho, azinho. O que eu sei é que ele não é afetado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é pegar aqui os pais dele e cruzar. Para eu saber qual é a chance dele ser heterossigótico. Então, eu pego os pais dele aqui, azão, azinho, com azão, azinho. Então, vamos lá. Azão, 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 azinho e azinho, azinho. Pessoal, a primeira coisa. Qual é a chance dele ser heterossigótico? Ah, é o meio. Não. Não, por quê? Porque ele já nasceu. Se ele já nasceu, eu já sei que ele não é azinho, azinho. Ele não é afetado. Então, eu descarto isso aqui. Qual é a chance dele ser heterossigótico? Qual é a probabilidade, pessoal? Dois t's. Probabilidade condicional, tá bom? A gente está revisando aqui tudo. Agora, vamos lá. Então, se ele for heterossigótico, vamos cruzar agora o casal, tá bom? Vamos cruzar agora o casal. Ele é heterossigótico. Vamos lá. Então, azão, azinho, com a esposa dele, que também é heterossigótico. Então, vamos cruzar. A mesma coisa. Azão, azão. Azão, azinho. Azão, azinho. E azinho, azinho. Ou seja, qual é a chance deles terem uma criança afetada? Se esses aqui ainda vão nascer, é só as chances, são as probabilidades. Eu calculo todas. Então, qual é a chance de ter uma criança afetada? É de um quarto. Mas aí, eu tinha também que ter a chance, a probabilidade dele ser heterossigótico. Então, eu pego a chance dele ser heterossigótico e a chance de ter uma criança afetada. Então, vai dar o quê? Dois terços vezes um quarto. Vai dar o quê? Dois. Três vezes quatro, doze. Dois sobre doze. Ou então, um sexto. Então, essa aqui é a resposta, tá bom? E aí, eu pego a chance dele ser heterossigótico e a chance dele ser heterossigótico e a chance dele ser heterossigótico.